Aí a bola quicou, sobrou pro Fred, ele ajeitou pro Rafael Sobbs, ele chuta! E a bola toca na rede pelo lado de fora. Com o Fluminense já chegando e levando perigo, hein? Mais uma vez aqui a jogada, o passe. E o Rafael Sobbs, olha lá, ó. A bola tocou na trava e ainda bateu na rede pelo lado de fora e a condição era legal. E teve gente que gritou gol, né? A galera bateu na rede pro lado de fora e acaba enganando, né? Muitas vezes aplaudido pelo torcedor tricolor, muitas vezes vaiado. E olha a falha do Márcio Rosário. Perdeu pro Felipe Azevedo, pode fazer, chutou e gol! Gol! Felipe Azevedo! Explode de emoção a torcida do Ceará aqui no Presidente Vargas. O torcedor do Fluminense tá dizendo pro Márcio Rosário, que desagradável! Que bobeada! Se atrapalhou com a bola! E o Felipe Azevedo aproveitou, dominou e tocou na saída do Diego Cavalieri. Felipe Azevedo vai comemorar o Ceará tá na frente. Ceará 1, Fluminense 0. E aqui vem o Felipe Azevedo. Partiu pra cima, já ganhou do Edinho e ele bateu pro gol e a bola foi pra fora. Tá jogando muito, hein, João? Tá jogando muito. Felipe Azevedo, Osvaldo participa muito. O meio pra frente do Ceará, só quem não aparece é o Thiago Humberto. Tá muito marcado pelo Valença, mas o Osvaldo e principalmente o Felipe Azevedo estão jogando demais. Olha o Felipe Azevedo ali, Lédio, como ele passou fácil pelo Edinho, hein? Passa fácil, tem visão de gol, tá jogando muito bem. Felipe Azevedo, pelo meio, pela direita, é um Deus nos acuda pra defesa do Fluminense. E lá vem o Fred, boa bola na saída. Rafael Sobbs tocou é gol! Rafael Sobbs faz a festa, a torcida tricolor de coração em todo o Brasil. Olha o lance. O passe sensacional pro Rafael Sobbs, o Fernando Henrique saiu junto com o Heleno. Veja como o Fred deixou na cara do gol o Rafael Sobbs, que só empurrou pra rede e saiu pra comemorar. Aí o Fred, o Sobbs, o Mariano, o Deco, a comemoração do Fluminense, que empata o jogo, está vibrando a torcida tricolor. O Fred um pouco mais recuado, Sobbs tocou pro Fred na entrada da área. Linda a bola do Fred, pro Carlinhos, chutou forte, a bola bateu na rede pelo lado de fora. E o Fred só servindo, hein? Só dando assistência e deixando todo mundo na cara do gol. Ele sai da área, foge a marcação e trabalha como armador. De novo, deu certo. Dentro da área o Valencia, também o Márcio Rosário, o Elivelton, olha a bola na cabeça do Fred! E ele perdeu! Inacreditável, inacreditável! E a gente mostra de novo o lance pra você! Passou perto, hein? Por outro ângulo! Ele errou a cabeçada, mas ele estava muito bem colocado na segunda trave. E o Edinho achou um bom passe. O toque pro Marquinho, Carlinhos livre, Fred pelo meio. Marquinho pro Fred, tabelou Marquinho na cara do gol, perdeu! Eu só acredito porque vi. O Marquinho não tá acreditando até agora. Que isso! Que tabela todo o lance pra você acompanhar de novo. Olha a sequência. Que tabelinho, hein? Que devolução ali do Fred e depois do Marquinho que veio conduzindo a bola por outro ângulo. O Fred tá dando um show nas assistências, hein, Carmona? É o perfeito como garçom. Se fosse ele na conclusão, ele teria feito o gol. Só que mais uma vez ele amou. Sim, o passo. Osvaldo passou no meio de dois. Entrou na área. Chutou, foi travado. Vicente bate e desvio. A bola pra fora. Porém, o Thiago Humberto já estava impedido. Muito impedido. Se o Thiago Humberto fizesse o gol, não valeria. O Fabrício Vilarinho da Silva levantou a bandeira. E a gente vai ver de novo. Olha a sequência ali. O Osvaldo tentou o chute, depois o Vicente. Olha lá, Lédio. Estava impedido. Muito impedido. Aí no Marquinho. Lá de longe. Cruzou. Olha o Fred. De cabeça. Aí escorou a bola. Batina. Trave. Inacreditável. Erra, Fred. Que isso, Fred. A condição era legal. Olha o efeito que essa bola ganhou. Que isso. O jogador mais importante do time. E aqui o Fluminense vem. Carlinhos acertou um belo passe. Rafael Sobbs livre. Vai chutar. Bateu. É gol. Gol. O da virada tricolor. Rafael Sobbs de novo. faz a festa, torcida do Fluminense em todo o Brasil. Um passe sensacional do Carlinhos. O Fred pedia pelo meio. Com confiança, Rafael Sobbs bateu cruzado. Bateu forte. E colocou na rede. O Fluminense está na frente no PV. E de virada. Rafael Sobbs. Fluminense. Dois. Ceará. Um. Aí a sobra de bola do Valencia. Marcelo Nicásio consegue recuperar. O Ceará não desiste. E o Zébio. Que bola. Que chute do Zébio. A torcedora gostou. E o Zébio pede para o torcedor do Vozão voltar a gritar. Olha que pancada. Que chute perigoso. Sport TV. O canal campeão. No campeonato brasileiro. Ceará continua sem vencer um time carioca. Bola cruzada. Olha o toque de cabeça. Fred cabeceou. E o Fernando Henrique. Voou para fazer uma defesa milagrosa. Olha o Fred. Vale a pena ver de novo. Cruzamento do Marquinho. A bola não saiu. O Fred tinha endereço certo. Que lance. Que defesa do Fernando Henrique.